Música Médicos e enfermeiros voluntários vão atuar no Hospital Delfina Aziz, referência para o tratamento do novo coronavírus. O governo do Amazonas recebeu nesta quinta-feira 16 profissionais voluntários enviados pelo Ministério da Saúde por meio do programa Brasil Conta Comigo, do governo federal. Um total de 5 médicos e 11 enfermeiros para o combate ao novo coronavírus dentro da rede hospitalar do Amazonas, especificamente do Hospital Delfina Aziz, que inaugurou mais 25 leitos de UTI nesta semana, totalizando 100 leitos prontos para receber pacientes de outras unidades de saúde. O grupo chegou de Brasília e recebeu treinamento com foco em noções de proteção profissional para evitar a contaminação pelo vírus durante o atendimento aos pacientes. Ainda nesta quinta-feira, toda a equipe de médicos e enfermeiros passou pelo processo de testagem rápida na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, no controle de triagem coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde. O Amazonas foi o primeiro estado a receber os profissionais enviados pelo Ministério da Saúde para auxiliar os estados e municípios nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Legenda Adriana Zanotto